Olá, tudo bom, gente? Eu tô fazendo uma gambiarra aqui, horrorosa, mas acho que vai dar tudo certo. Vamos ver aqui como é que eu vou resolver meu problema aqui. Vamos lá. Aê! Como vocês estão? Olá, Ana Paula. A minha gambiarra é para poder transmitir ao vivo pelo YouTube e pelo Instagram. Aí eu preguei o celular no computador. Tá cheio de fita crepe, eu não tô brincando. Vamos ver se vai dar certo, eu só não vou conseguir fazer, não tô conseguindo, a fita crepe tá em cima do chat do YouTube. Mas, tamo junto. Oi, meninas, minhas queridas, a rainha da gambiarra. Sou, gente, a rainha da gambiarra. Isso era famoso meu quando criança, sabe? Tudo quanto é coisa que tinha que eu ajeitar, fazer qualquer coisa, tinha uma gambiarra de Simone no meio do caminho. Depois eu vou até tirar uma foto de como que tá aqui, porque tá engraçada a minha gambiarra. Mas acho que deu certo, estão transmitindo pelo YouTube e estão transmitindo direto aqui com vocês. Tudo bem, boa noite, boa noite Regina, Itabela, Ana Paula, tudo bem com vocês? E aí, animadíssimas para a gente poder fazer um bocadinho de enfeites de Natal. Então, eu resolvi fazer essas bolinhas de Natal porque me fez muito sucesso no meu workshop. E eu usei um item da saia que eu ensinei para fazer as bolinhas. Mas o que acontece de verdade, né? De verdade, de verdade, qualquer motivo redondinho que você tenha pode virar uma bolinha, uma bolinha de Natal. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. E se vocês animarem, a gente vai dar um jeitinho aqui de fazer... Nossa, gente, que coisa horrorosa que tá isso aqui. Se eu tirar isso daqui com credo... Isso aqui é minha marmita, gente. Ninguém merece ficar vendo minha marmita. Não tem jeito, o pessoal do YouTube tá vendo, o Instagram... Me corta antes, mas o YouTube tava vendo a bagunça aqui. Mas realmente tá uma bagunça porque essa semana eu gravei muita aula, muito vídeo. Ainda perdi meia hora, foi horroroso. Eu perdi meia hora de vídeo que eu fiquei gravando, gravando, gravando e esqueci de apertar o botãozinho de ligar. Ai, meu Deus do céu, quando eu perdi aula, tive que fazer tudo de novo. Isso é cansativo, mas tudo bem. Ai, a casa fica um pouco mais bagunçada, sabe? Um pouco mais desestruturada. Mas é isso mesmo. Deixa eu organizar aqui um pouquinho. Puxar um pouquinho pra casa. Pronto. Maria Juliana tá aqui presente comigo, provavelmente. Mas hoje eu não vou chamar a Maria Juliana, não. Então, vamos voltar aqui aos nossos enfeites de Natal. Porque hoje, acho que a gente vai ter muita coisa. E a gente vai estar fazendo os nossos enfeites de Natal aqui. Os nossos não, mas não fizemos. Eu fiz uma metade, porque como vocês sabem, como que a gente faz a bolinha de Natal? A gente faz duas metades. Duas vezes. Regina, é muito amor aqui na minha casa, viu? Muito amor, que é muita bagunça. Mas é isso mesmo, não tem jeito. Bom, vamos voltar aqui. Essa é a minha bolinha que eu vou fazer. A que eu acho mais bonita é a que tá na divulgação do programa lá da live de hoje. Ela é linda, 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 linda. E como ela tem as trancinhas pequenininhas aqui, então ela fica bem fechadinha, sabe? Eu gosto muito dessa bolinha, muito dessa bolinha. Então, eu fiz uma metade pra gente ganhar um tempinho e vou convidar vocês a fazer a outra metade junto comigo. Vamos fazer bolinha. Levarei bolinhas, Ana Paula. Levarei várias bolinhas pra você. Olha só, eu tô aqui com a linha, uma linha Cleia mesmo. Não é uma linha diferente. É um restinho de linha Cleia que eu tenho aqui. É uma linha ótima pra fazer isso porque ela é de algodão fininha e ela absorve bem a cola sem ficar pesada, sabe? Eu gosto mais do que o que a gente fez no workshop que é com a esterlina. A esterlina eu acho que não fica um pouco mais grosseira, né? Então, olha só. Nós vamos fazer aqui. Eu quero mostrar pra vocês. O certo seria eu estar trazendo o gráfico, mas eu não sei compartilhar a tela com vocês, gente. Então, não sei. Depois, quem quiser, pode mandar uma mensagem pra mim que eu mando o gráfico pra vocês. É de uma revista bem velhinha, mas dá pra gente entender. Mas vou mostrar aqui pra vocês que a gente tem um elozinho. Eu já vou contar pra vocês, como dá pra ver aqui. Nós temos seis correntinhas. E depois, nós temos quatro blocos, quatro blocos de cinco pontos altos com três correntinhas. Ok? Depois, vamos seguir. Na hora que chegar na próxima carreira, ela tem um detalhezinho que eu quero explicar pra vocês. Vamos fazer? Porque eu acho que não tem muito problema. Eu não vou ficar fazendo... Cada um faz o seu. Igual quando a gente tem aula presencial, cada um fica fazendo o seu. Vai contando caso. Come bolo. E vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Então, eu tô aqui com a minha linha. Vou fazer o meu elozinho com seis correntinhas, ok? Então, vamos lá. Todo mundo junto. Gente, se tiver muito rápido, se vocês precisarem de um tempinho, me avisa, ok? Vamos lá. Uma. Duas, três, quatro, cinco, seis. Aí, aqui, eu vou pegar, vou fechar o meu elozinho com ponto baixíssimo, ok? Tá. Toda vez que eu faço alguma coisa que tem um elozinho, né? Que tem alguma coisa, eu pego esse fiozinho que sobrou e já vou sumindo com ele, tá? Pra ficar mais fácil na hora de eu arrematar. Nossa senhora, a gente quase não saiu. Então, nós vamos fazer quatro blocos de cinco correntinhas. Quatro blocos de cinco correntinhas. Aí, gente, ao vivo é dureza, né? Eu não posso cortar pra poder editar. Então, vamos lá. Quatro blocos de cinco pontos altos com três correntinhas, ok? Então, vamos lá. Como o meu primeiro ponto alto vão ser três correntinhas. Então, vamos. Uma, duas, três. Agora aqui, eu teria que fazer isso de costa pra vocês, mas como é que eu vou fazer aqui? Entende? Então, vamos fazer de ladinho. Ó, uma. Quer dizer, esses três aqui já contam um. Então, eu tenho dois. Três. Tá dando pra ver? Quatro. Cinco. O meu primeiro bloco de cinco correntinhas já tá legal, tá? Então, agora vamos fazer... Ô, senhor! Meu primeiro bloco de cinco pontos altos. Ai, que dificuldade, credo! Vamos lá. Agora, três correntinhas, hein? Um, dois, três. Vamos fazer o segundo bloco de cinco pontos altos, ok? Vamos lá. Um. Dois. Eu tô igual guitarrista, sabe? Que toca guitarra de cabeça pra baixo. Então, eu faço crochê de qualquer jeito. Dois. Três. Quatro. Cinco. Então, tá aqui o meu segundo bloco de cinco pontos altos. Vamos fazer três correntinhas agora. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, vamos fazer mais três correntinhas pra fazer o quarto bloco. Um, dois, três. Um. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, eu tenho aqui os meus quatro blocos de cinco pontos altos, ok? Tá, vamos fazer as três correntinhas. E vamos unir num ponto baixíssimo bem aqui, né? Na pontinha do primeiro ponto alto. Esse aqui é o único detalhe que pode ser um pouquinho mais complicado, que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. O que que acontece? No final de cada ponto... Aqui eu tenho um bloco de cinco correntinhas. De cinco pontos altos. Tanto no início quanto no final, eu tenho que fazer dois pontos altos. Sendo que um ponto alto vai estar na correntinha, nas três correntinhas, e um ponto alto no primeiro do bloco de cinco pontos altos. Vamos fazer três correntinhas, um ponto alto no último ponto alto do bloco de cinco, e um ponto alto na próxima correntinha. E o resto mantém com as três correntinhas. Então, cada bloco vai ter duas orelhinhas, conseguem ver? Ó, um ponto alto, um ponto alto, três correntinhas, um ponto alto, um ponto alto, mais três correntinhas. Então, vamos lá. Então, agora, a sequência de dois pontos altos e continua com três correntinhas de tudo quanto é lado. Tá tudo bem aí? Alguma dúvida? Como essa live fica gravada? Depois vocês podem assistir de novo. Vou tentar fazer aqui, ó. A gente sobe as três correntinhas, que já é o meu primeiro ponto alto, que vai estar em cima das minhas três correntinhas, ok? Vamos fazer um ponto alto no primeiro ponto alto das três, das cinco pontos altos lá de baixo. Agora, a gente faz três correntinhas. E vamos fazer um ponto alto no último ponto alto do bloco, ó. Quero que esteja dando pra ver direitinho. Vambora! E mais um ponto alto nas correntinhas de três aqui, ó. Beleza? Tá. O rio aqui que eu não falo, sou a rainha das bolinhas. Ela é professora de pilates, gente. O rio merece. Um, dois, três. Três correntinhas. Vamos fazer um ponto alto na beiradinha da alcinha de três. E um ponto alto em cima do primeiro ponto alto do bloco de cinco, ok? Beatriz, você que chegou agora, nós estamos fazendo essa bolinha aqui, ó. Essa bolinha aqui. Então, eu tô fazendo a segunda carreira, tá? Primeiro, eu fiz quatro blocos de cinco pontos altos, com três correntinhas entre eles. Agora, eu tô fazendo duas orelhinhas. Um ponto alto na correntinha e um ponto alto no primeiro ponto alto do bloco. De cinco pontos altos. Tá parecendo trava-língua. Vamos lá. Um, dois, três. Um ponto alto aqui. Um ponto alto aqui. Então, vocês percebem que em cada bloco de ponto alto, vai ter as orelhinhas dele de ladinho. E sempre três correntinhas em cada um. É legal você pegar o motivo e brincar com ele, sabe? Então, por exemplo, em cada bloco de cinco, eu tenho as duas orelhinhas de dois pontos altos. Fica fácil. Você não vai esquecer jamais. Continua com as três correntinhas. Vamos lá. Um ponto alto no meio das três correntinhas e um ponto alto pra cá. Aqui, fazendo a primeira orelhinha. Um, dois, três. A segunda orelhinha tá aqui. Um, dois. Um, dois, três. Um. Um, dois. Um, dois, três. Um. Um, dois. Um, dois. Um, dois, três. Fechamos aqui a nossa segunda, a nossa terceira carreira. Então, tá aqui, ó. Confere, gente. Um, dois, dois, três. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois pontos altos em cada uma das orelhinhas que a gente fez. Então, cada orelhinha agora vai ter quatro pontos altos. Um ponto alto na alcinha de três. Um, dois pontos altos na carreira anterior e um ponto alto na carreira de três. Olha aqui, ó. Ó. Um ponto alto aqui. Aqui. Os dois pontos altos e um ponto alto aqui. E continua com os três correntinhas na pétala. Percebe que ela tá aumentando de tamanho? Vocês conseguem enxergar ela aumentando de tamanho? Tinha dois, agora tem quatro. Então, vamos fazer rapidinho? Bora lá, galera. Todo mundo fazendo pra ficar com bolinhas de Natal diferentes. Então, vamos lá. Um ponto alto. Um ponto alto em cada ponto alto de baixo. Se eu fizer assim, fica bom? Não sei. Vamos tentar. E um ponto alto aqui. Três correntinhas. Um ponto alto na correntinha. E os dois pontos altos da carreira anterior. Se a gente tiver alguma dúvida, pode escrever aí que eu consigo ver, tá? Eu tô caindo. Socorro. Vamos lá. Fiz três. Agora, eu vou fazer mais um aqui, ó. Agora, um, dois, três, de novo. Um ponto alto aqui. Um ponto alto em cima de cada ponto alto. E um ponto alto nas três correntinhas. Mais três correntinhas. Um ponto alto na correntinha mais pertinho do outro. Um ponto alto. E um ponto alto. Ok. Quase acabando já. Um, dois, três. Vamos lá. Um ponto alto. Outro ponto alto aqui. Totalizando aqui. Três. Mais um, quatro. Ok? Gente, tá um calor aqui que vocês não estão me entendendo. Eu tô sentindo escorrendo aqui, ó. Um, dois, três. Vamos lá. Mais um ponto alto aqui. Vamos lá fazer os blocos de ponto alto. Um, dois, três. Eu tô acelerando um pouquinho, só pra ver se a gente consegue fazer essa bolinha toda a luz, tá? Então, eu não sei se vocês estão me acompanhando ou não, mas seja como for, como a live fica gravada, depois vocês podem aproveitar e ver com mais calma, com mais tempinho, né? Aqui. Muito bem. Agora, a gente acaba essa carreira. Fazemos as três correntinhas. E fechamos aqui, ó. Um ponto alto. De novo, agora eu preciso ter seis pontos altos na minha pétala. Eu tenho quatro. Eu tenho quatro e preciso ter seis. Do mesmo jeito, eu faço uma alcinha antes, eu faço um ponto alto na alcinha antes e um ponto alto na alcinha depois. Ok? Então, vamos lá. Vamos acelerar aqui pra gente terminar. Já tá quase. Uma. Duas. Duas. Opa, pegando o lugar errado. Três. Quatro. Boa noite, Maria Guerra. Tudo bom? Trouxe o café pra gente tomar? Porque hoje é dia só de ficar fazendo o crochê e tomando café. Ó lá, vamos lá. Olha, mais três correntinhas. E vamos lá de novo. Então, um ponto alto na alcinha, os quatro pontos altos da pétala e mais um ponto alto pro lado de fora. Então, fica as seis correntinhas. Meninas, vocês que entraram agora, eu vi que mais gente chegou aí, a gente tá fazendo uma bola de Natal com essa diagramação aqui, ó. Tá? Como eu não sei partilhar a tela, eu não tenho como mandar pra vocês aqui agora mostrar o gráfico, né? Como que é o desenho dela. Mas se quiserem, me pedem depois que eu mando pra vocês sem problema algum, tá? Então, agora nós estamos fazendo a primeira, segunda, terceira, quarta carreira. Um, dois, três. Mais uma vez, a gente pega o ponto alto do lado de fora. E faz os quatro pontos altos. Eu falei que eu tava fazendo com a linha Cléia e tô com agulha 1,75, tá? O meu ponto é mais apertadinho, mas assim, eu acho que também não pode ser nem muito fininho, nem muito grosso, sabe? Porque a bola de Natal é mais delicadinho, né? E como você vai colocar uma colinha nela também, eu acho que fica mais leve. E eu gosto dessa, da linha Cléia, trabalhada com a 1,75. Eu acho que ela fica, ela dá uma textura, pelo menos no meu ponto, bem bonitinho, tá vendo? Fica bem legal. Eu gosto bem. Vamos lá, estamos quase. Um, dois, três. Correndo aqui, pra gente fazer a mesma coisa, né? Um, dois, três. Ana, você tá me enviando uma solicitação pra participar. Você realmente quer participar ou bateu errado? Semana passada, um monte de gente bateu errado e eu fiquei com cara de tacho. Mas você quer participar? Me dá um oi, fala assim, quero sim. Aí eu abro a janela pra você, não tem problema algum. É só me dar uma certeza. Teve uma vez que eu abri, não tem mais tempo disso, não cheguei nem a deixar gravado não. Ela tava de camisola, coitada. Na hora que eu abri, ela falou, nossa senhora! Falei, meu Deus do céu! É assim que funciona. Aí disse, como estão indo os crochês de vocês? Ó, tá quase. Tá quase. O ano passado, gente, eu fiz umas 80 bolinhas dessas. Dei um monte de presente pra umas amigas, pra umas clientes. A família não ganhou porque eu não fui pra Belo Horizonte, então a família não ganhou. Esse ano a gente vai ganhar, viu? Todo mundo vai ganhar bolinhas. Já estavam me cobrando aqui. Tá bom, Ana, sem problema algum. Isso acontece direto. Não se preocupe. Mas assim, se algum dia quiser, tô à sua disposição. Todos vocês, tá, gente? Quando precisar de mim, quiser falar comigo, às vezes tem uma dúvida que quer me mostrar, Ah, eu tô aqui à disposição, abre a tua, acho ótimo. Acho ótimo pras pessoas variarem de ver minha cara, né, gente? Todo dia ver minha cara é complicado, mas vamos lá. Ó, eu tô terminando já essa carreira, e agora que a coisa vai ficar um pouquinho diferente. Eu quero chamar a atenção pra uma coisa de vocês, ó. Deixa eu ver se eu consigo explicar. O que que a gente tava fazendo? Em cima do ponto alto, a gente tava fazendo um outro ponto alto. Então, a gente fazia quatro pontos altos, um do lado de fora, um do lado de dentro. Então, se eu mantenho o ponto alto em cima do ponto alto, eu vou com ele certinho. Só que agora eu preciso começar as diminuições. Então, ao invés de fazer ponto alto em cima de ponto alto, eu vou fazer nos intervalos. Vou mostrar pra vocês, ó. Ao invés de fazer... Um, dois, três. Ao invés de fazer em cima do ponto alto, aqui... Ai, meu Deus, será que deu certo? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Eu vou fazer no intervalo, aqui em cima. Sabe essa alcinha que tem em cima aqui do... Deixa eu fazer mais uma aqui. Esse aqui, o primeiro, é sempre mais chatinho. Essa alcinha que tem aqui em cima, ó, do ponto alto. Em cima do ponto alto, ele tem uma... Uma correntinha. A gente vai passar a agulha de baixo dali. Por quê? Porque você tem seis pontos altos e cinco intervalos. E eu preciso fazer cinco pontos altos. Então, ao invés de eu pular um ponto alto, eu faço os pontos altos nos intervalos. Aí, ele fica bonitinho. Quer ver? Um, dois... Quatro... Cinco. Olha aqui, ó. Percebe aqui, ó. Aqui, eu tô fazendo exatamente um em cima do outro. Aqui, eu já pego em dois intervalos, ó. Que aí, ele fica um pouquinho tortinho, ó. Mas, eles só fazem... Eu fiz seis. Aí, faz cinco. Depois, quatro. Entendeu? Então, agora, nós vamos fazer cinco pontos altos. Agora, o número cinco. O cinco é que vai mandar nessa carreira. Por quê? Nós vamos fazer cinco pontos altos. Dois, três, quatro, cinco. Vamos fazer cinco correntinhas. E fazer um ponto baixo naquelas três correntinhas lá de baixo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, é tudo cinco, ok? Então, são cinco pontos altos. Cinco correntinhas. Um ponto baixo. Cinco correntinhas. Vamos lá. Um. Dois. Falta só mais duas carreiras, gente. Olha como que é fácil. Três. Quatro. Cinco. Um, dois, três, quatro. Opa, saí fora aqui do Instagram. Aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui. Vamos lá. De novo. Cinco e cinco. Três. Três. Quatro. Cinco. Deixa eu virar assim, gente. Minhas costas estão me matando aqui. Vamos lá. Vamos ver se dá certo. Um, dois, três, quatro, cinco. Pega aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos lá. Um. Dois. Três. Um, dois, três, quatro. Aproveitando a oportunidade de dar um recadinho para as meninas do curso. Nós vamos fazer uma reunião, tá? Na quarta-feira, provavelmente. Tomando um e-mail para vocês, para a gente combinar direitinho o nosso encontro, para poder dar as diretrizes para vocês, que vai ser importante. E aí, gente, isso aqui já é quase um piloto automático, né? Cinco correntinhas, cinco. Aí a gente não erra muitas pontas. E vamos fazer a nossa bolinha de Natal. Uma coisa que a gente pode também fazer, posso ensinar na próxima aula, se vocês gostarem, não sei se essa live fica produtiva ou não, é um teste, né? É aquelas estrelinhas. As estrelinhas também ficam muito bonitinhas. Ela não tem a segunda parte. É só você fazer a estrelinha e depois você abre ela num plástico, né? Em cima de um isopor e passa cola. Aí ela fica durinha assim. Fica bem bonitinha também. São os enfeitezinhos de Natal que a gente faz rapidinho, sabe? Pega os restinhos de linha que a gente tem, não tem nada para fazer com ela e faz um monte de bolinhas de Natal. E sai presenteando todo mundo aí. Muito bem. Estou acabando aqui a carreira. Aí a gente já vai para a penúltima carreira, que a última a gente já vai emendar na outra bolinha, tá? Quase, ok. Vamos lá. Um. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Fechamos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Muito bem. O que que acontece agora? Agora, a gente já vai fazer a pontinha dela aqui, ó. Essa pontinha aqui. Essa pontinha, nós vamos pegar os quatro pontos altos que sobraram, pegando no intervalo, e fazer juntos. E continuar com as cinco correntinhas, um ponto baixo, cinco correntinhas, um ponto baixo, cinco correntinhas e mais cinco. Ok? Vamos tentar fazer aqui, ó. Vamos lá. Um, dois, como eu vou fazer os três juntos, eu só vou fazer duas correntinhas agora, tá? Uma, duas, para aqui, ó. Para aqui. Três. E quatro. E puxa tudo junto. Ok? Um, dois, três, quatro, cinco. E um ponto baixo aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. E um ponto baixo aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. E vamos fazer aqui um ponto, nossos quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Deixa eu voltar para cá, antes que eu fico toda torta. Dois, três, quatro, cinco. E um, dois, três, quatro, cinco. E um, dois, três, quatro, cinco. Então, vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Pegou os quatro juntos. Ok. Ó, já estamos finalizando. Um, dois, três, quatro, cinco. Puxa aqui. Dois, três, quatro, cinco. Puxa aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Ó. Um. Dois. Um, dois, três, quatro. Tô recebendo uma mensagem da Margarida aqui, mas eu não entendi. Margarida, o que você quis dizer? Ainda. Ah, não. Esquece. É porque o seu nome é grande. Aí ficou assim. Arida entrou. Falei, meu Deus do céu, quem que entrou? Não, é você, Margarida. Prazer ter você aqui, viu? Tudo bom? Vamos lá. E... Nós estamos terminando uma bolinha. Essa bolinha é um pouco diferente. Eu só peguei outro desenho. pra ficar diferente daquela que a gente já fez. Pra variar, né? Aquelas você já sabe. Três, quatro, cinco. Uma pessoa, eu acho que foi até a Ana. Ela comentou comigo que a cola que ela usou não deu muito certo. Então, vocês fiquem atentos à cola. Porque, às vezes, essa cola de colégio, ela tem que ser mais grossa pra poder diluir menos, pra poder ficar durinha, sabe? Mas se a cola boa é aquela azul. Aquela é uma cola mais forte. Aí, sim, você dilui um pouquinho, né? Deixando um pouquinho mais aguadinha. E depois você coloca pra poder ficar durinha. Três, quatro, cinco. As minhas divas do crochê. Um. Dois. Três. Quatro. Vamos lá. Quase, meninas. Quase. Aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui. Uma colega minha comprou essas bolinhas e ela passou aquele... Pisca-pisca, sabe? Aquela luzinha. Passou por dentro dela. Olha, ficou tão bonitinho. Tão criativa, assim. que ficou a árvore de Natal dela. Eu gostei muito. É uma ideia. Vamos lá. Um. Dois, três, quatro, cinco. Eita, acabando. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora aqui, eu vou sugerir pra vocês que é a última. Pra fazer aquele esquema das duas correntinhas e um ponto alto. Pra que essa terminação fique em cima. Porque já vai ser útil pra você fazer o penduricalho onde vai colocar na árvore de Natal. Entendeu? Então, você faz uma, duas e já pega aqui e já faz o seu ponto alto pra poder fazer o seu elozinho aqui, ó. Muito bem. A partir daqui, a gente já vai começar a virar. A pregar na outra, tá? Então, vamos ver aqui, ó. O que que vai acontecer? Cuidado pra não pregar o avesso com o direito. Então, avesso é onde tem a cordinha. Lembra que eu falei pra vocês pra cortar sempre por último? Avesso é onde tem a cordinha. Então, vamos pegar aqui. A minha outra cordinha tá aqui. Cadê aqui? Onde eu terminei aqui. E ele vai ficar aqui, ó. Certo? Então, nós vamos fazer duas correntinhas. E um ponto baixo, não nesse aqui, ó. No próximo. Pronto. Um ponto baixo no próximo do outro motivo. Duas correntinhas. E vamos fazer na próxima correntinha. Né? Eu saí daqui, vou pra essa aqui. E assim, eu vou passando. Duas correntinhas pra lá, duas correntinhas pra cá. Duas correntinhas, um ponto baixo pra lá. Duas correntinhas, um ponto baixo pra lá. Até acabar. Com isso, a gente fecha a bolinha. Opa, vamos voltar aqui, ó. Duas correntinhas. Cuidado pra não fazer dois pontos altos no mesmo espaço. Fiquem atentos a isso, pra não ter que desmanchar depois. Mas é isso, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como tá ficando. Ó. Certo? Uma correntinha. Duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto baixo. 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 Lá e cá. Vamos fazer esse zigue-zague. E aí não tem... Esse aqui não tem como errar. Um, dois. Não precisa nem daquele isopor pra poder emendar os motivos. Quem assistiu o workshop sabe. Sai passando de um pro outro. Viu que gasta pouca linha? Não é muita linha, um pouquinho. Fica muito bonitinho. E ela por si só, ela vai fechando, tá vendo? Vai fazendo o curutuzinho pra virar uma bolinha. Isso, gente, serve pra qualquer motivo circular. Qualquer um que vocês gostarem. Às vezes você quer um pouco mais aberto. Às vezes você quer um pouco mais fechado. Qualquer um. Esse aqui é um que eu fiz no ano passado. Gostei muito. Achei que deu um efeito bonito. Ficou bonito na árvore de Natal. Principalmente porque ele é mais fechadinho na lateral, sabe? Eu achei que fica bem bonito. Então... Eu acho que fica simples, bom, bonito e barato. E pra guardar, é o seguinte. Você pode dobrar as bolinhas. Quando for no outro ano, é só você pegar o balão e encher ele de novo, né? Por dentro da bolinha. Nós vamos fazer aqui. E dar uma borrifada de água e planta secar. Só isso. E vocês entendem de crochê. Sabe que se ela ficou suja, pode lavar e faz o procedimento todo de novo com a cola, entendeu? Não tem problema nenhum, não. Porque branco, né, gente? É cruel, né? Então, a gente sabe como funciona. Mas é só lavar e fazer o procedimento de novo. Vamos lá. Tá quase acabando, gente. Quase acabando. Muita calma nessa hora. Vou mostrar os finalmente pra vocês. Nesse meio tempo, como é que vocês estão de crochê? Como é que estão as dúvidas de vocês? Todo mundo fazendo crochê bonitinho? Assim que é bom. Mas se tiver alguma dúvida, pode trazer pra mim. Não tem problema. Estou acabando. Deixa eu ver. Toma hoje. E a turma aqui do YouTube. Maria Cavalcante. Oi, minha linda. Tá boa. Tereza. Bom ver vocês por aqui. Eu estou gostando dessa história de estar fazendo o YouTube também. É bem legal. Vamos lá. Saí colando o celular aqui, mas no final das contas deu tudo certo. Ó, já estou acabando aqui, fechando. Faltam algumas. Espero que eu não tenha errado as contas, porque a gente vai conversando, conversando. Você já viu como fica, né? Mas a gente está acostumado, né, gente? Fazer crochê conversando é assim o tempo todo, né? A gente vai fazendo, fazendo, fazendo. Aí chega a filha, pergunta o negócio, você responde, continua contando. É uma beleza. É uma beleza. Vamos lá. Acho que deu tudo certo. Deixa aqui. Ó, se você fez tudo certo, essa cordinha aqui vai estar aqui, ó. Vamos conversar, Ana. Já, já. E aqui você vai fazer o seu ponto alto. Pronto. Agora o que você vai fazer é que essas duas cordinhas aqui, ó. Essa cordinha e essa cordinha, você já dá um nozinho pra você poder fazer a... As correntinhas depois pra poder fazer a pegadinha, né? Da bolinha, né? E agora... Deixa eu ver aqui onde é que tá meu saquinho de balão. Aqui. Ai. Nós vamos pegar um balão. Eu vou sugerir a vocês que passem um... Como é que eu chamo? Um hidratante. Qualquer um. Hidratantezinho. Só pra ela ficar... Pra ela não grudar no crochê, sabe? Então, você põe um hidratantezinho. Acha um furinho qualquer, sem problema nenhum. Qualquer lugar, gente. Não tem problema. E vamos colocar esse balão lá pra dentro. Tá. Pra ver que se ajuda. Certo? Isso aqui, ó. Aí, agora... Pior que eu tô de batom, mas tudo bem. Vamos torcer pra não... Pra não sujar a bolinha. Vamos lá. Achei a nossa bolinha. Olha que lindinha. Não ficou lindinha? Eu gosto muito desse pote. Muito, muito mesmo. Fica lindo, lindo. Aí, o que você vai fazer agora? Você vai pôr uma vasilinha cheia de... Com um pouco de cola. Dinuir um pouco de água. Não é muito, não. Não é pra ela ficar aguada, não. Ela vai ficar um pouco mais rígida. E você vai molhar bastante. Molhar bastante. E põe pra secar. Agora, põe pra secar debaixo de uma coisa. Porque ela vai escorrendo, gente. Ela vai pingando. E eu fiz isso na minha casa. Sujei minha casa inteira de cola. Tem cola até hoje lá em casa. Mas aí, vocês colocam no tanque. Põe uma vasilinha debaixo. Pra ela escorrer e cair lá embaixo. E de vez em quando, vocês vão lá e dão uma olhadinha. Porque, às vezes, pode ser que o balão dê uma murchadinha. Você tem que ir lá trocar o balão, tá? Então, você faz. Olha só. Fica bem bonitinha. E depois, é só estourar o balão. Na hora que estoura o balão, ela fica toda durinha. Não é legal? Ah, eu gosto muito. Fica bem bonitinha. Ela fica grande. Ela tá com quase um palmo, né? Da minha mão, assim. Porque é grande. E você pode fazer. Ela fica um pouquinho bonitinha. Ah, que bom. Bom, eu espero que vocês possam voltar na live e fazer com calma. Quantas vocês quiserem, né? Põe dentro de uma caixinha e dá de presente. Eu só não vou estourar aqui, porque eu não tô com cola aqui. Então, também não dá. E é essa a primeira bolinha de Natal. Essa, acho que vai... Pode fazer a bolinha e pode fazer as estrelinhas. Depois, se vocês quiserem, eu passo a estrelinha. Se quiserem, podem me mandar um direct no Instagram. Que eu mando o gráfico pra vocês. Porque eu não tinha como passar por aqui o gráfico, né? Ficou meio complicado. Mas é isso. Ana, depois eu... Você quer conversar comigo por aqui? O que que tá acontecendo com o seu cropped? Você quer que eu te dou... Que a gente converse depois? Como você quiser. A Ana tá fazendo um cropped super bonito de... Tipo isso aqui, né? De ponta, assim. E depois ela tinha me perguntado se ela podia pôr um Aztec no cropped. Deu certo? Eu queria ter esse retorno. Mas se não, depois eu li pra você e a gente conversa mais um pouquinho. Sem problema algum. Bom, gente. Eu cansei. E vocês? Deu pra... Tomar um fôlego. Fazer crochê assim meio na correria, né? E prestando atenção. Às vezes é um pouco... Eu não sei se eu consegui dar a atenção que vocês precisavam nesse croppedzinho. Ó, cropped nessa bolinha. Porque também fica difícil. Como eu não consigo compartilhar a tela. Eu não consigo mostrar o gráfico. Enfim, eu tentei fazer o melhor. Ó, se vocês quiserem mais ajuda, manda mensagem pra mim que eu ajudo, faço junto. E tamo aí pra isso, né? Vocês sabem disso. Pode contar. Eu tô cabelado. Mas tudo bem. Mas podem mandar. Então tá bom. Eu acho melhor. A gente conversa logo depois. Meninas, na quarta-feira, nós vamos receber uma colega. Que ela também gosta muito. Ela foi minha modelo de crochê logo no início. E ela vai falar um pouquinho sobre a moda do crochê. Fechando aquela sessão que eu falei pra vocês da tendência, né? De moda de crochê que a gente tá tendo aí. E avisando a vocês. Afiem as agulhas de vocês. Vem muito crochê por aí. Muito. Não é pouco, não. O que eu tenho escutado, o que eu tenho já... Estou sendo sondada, não é brincadeira. Então, afiem as agulhas de vocês porque as próximas estações o crochê vai bombar. E não se esqueça, nós temos crochê de verão, crochê de ofono, crochê de inverno. Então, a gente tem muita coisa legal pra estar acontecendo aí. Pra gente estar mexendo com as nossas agulhas. Então, prepara. Então, na quarta-feira, eu vou receber essa colega. Vocês vão ver. Se ela tiver com a agenda dela como ela me prometeu. Vai estar conversando com a gente aqui. Na próxima semana. Na próxima semana. Na segunda-feira, a gente vai fazer a nossa live tranquilamente. Mas na quarta, eu não vou conseguir. Eu tenho uma obra pra vistoriar. E lá eu não sei como é a internet, sabe? Eu não sei como vai ser. Mas, enfim, acho que vai. Eu não vou conseguir na quarta-feira. Até porque quarta-feira é o dia mais pesado. E assim, eu mando notícia pra vocês. Mas a live mesmo eu não vou conseguir fazer. E aí, a gente vai estar mexendo. Bom, gente. Mais uma vez, mostrando aqui a nossa bolinha. Se vocês não conseguiram, assiste a live. Daqui a pouquinho ela tá lá, gravada. Assiste, façam. Manda foto pra mim, por favor. Das bolinhas na árvore de Natal de vocês. Olha que lindinha. Ficou muito bonitinha. Aí amanhã é só estourar e deixar. E colocar uma luzinha dentro ou não. Enfim. Cada um coloca do jeito que gosta, né? Do jeito que quer fazer. Eu gosto muito. Tá vendo? Ela é mais queixadinha que não é lateral. Então ela fica mais um cara de bolinha mesmo, sabe? Gosto muito. E tô à disposição de vocês, gente. Tô à disposição. Minha amiga, você precisa fazer as saias para as suas netas, viu? Eu vi que você entrou aqui. Não esquece. As suas netas são lindas e merecem aquelas saias lindas e maravilhosas. Pra elas curtirem bastante com o look que a vovó fez pra mim. Isso é muito legal. Gente...